Ela é uma gota e uma cachoeira E também a chuva acompanhada de um trovão Ela está na praia e no lago Sempre beba água porque água é muito bom Pode ser um banho de chuveiro Ou quem sabe um banho de mar Pode ser o oceano inteiro Precisamos economizar a água Que nos faz crescer A água, não podemos esquecer Que a gente precisa cuidar Senão ela pode acabar Cuidar da água Só depende de você Cuidar da água Só depende de você Cuidar da água Cuidar da água